Na região de Jiparaná, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação de fiscalização de trânsito e combate ao crime, na BR-364, próximo ao quilômetro 352. Durante a abordagem de um ônibus, a PRF interceptou um carregamento de cocaína, que estava sendo transportado por um passageiro de 30 anos. O indivíduo natural do estado do Acre afirmou aos policiais que estava indo trabalhar em uma fazenda no estado do Mato Grosso, porém, não conseguiu fornecer detalhes básicos sobre o novo emprego. Quando questionado se havia despachado alguma mala, ele negou. Para confirmar essa informação, a equipe consultou o motorista, que verificou por meio do ticket de passagem que o passageiro havia despachado uma mala. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram o ticket escondido na botina do suspeito. Em seguida, a mala foi encontrada e dentro delas foram localizados seis tabletes de cocaína. O indivíduo admitiu que receberia 3 mil reais para levar a droga de Porto Velho, em Rondônia, até a Paraíba. O traficante foi conduzido à autoridade policial e ficará à disposição do Poder Judiciário. Estima-se que o prejuízo ao crime organizado seja de aproximadamente 900 mil reais.